Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise do Banco Pan, que divulgou resultados, se não me engano, hoje de manhã ou ontem à noite, a gente já teve a teleconferência, então tudo preparado aqui para fazer a análise. Para quem não conhece, o Banco Pan passa a ser de interesse aqui do canal graças à compra da Mosaico, então toda essa troca vai ser dada por substituição de ações, então a gente vai passar a ser acionista do Banco Pan, não mais da Mosaico, então agora a gente passa a acompanhar ele todo trimestre. A operação é uma operação financeira bancária, com foco nas classes C, D e E, dá uma clareza para a gente da estratégia que é dada, que é tida pelo banco. O controle da operação completamente do BTG, que recentemente aumentou a posição consideravelmente na parte de ações preferenciais, então também bem interessado no ganho, não só no controle. E justamente como comentado, comprou o Mosaico mais recentemente, eu comento na análise do segundo trimestre de 2021 do Banco Pan, que está no canal, aqui embaixo na descrição tem link. Eu vejo como simbiótica para ambas, mas a parte estrutural eu discuto mais naquela análise, não vou ficar repetindo toda a análise novamente o porquê. A operação vem consistente, então o que acaba ali entregando resultados sólidos, aqui um acompanhamento do andamento dessa operação, eu continuo bem tranquilo com a operação, ainda sem data para a conversão das ações de Mosaico em Banco Pan, que é o que a gente ainda tem em portfólio a Mosaico, e ainda aguardando essa operação, ainda está aguardando a aprovação do BC, do Banco Central, já foi aprovada pelo CAD, peço desculpa pelo barulho todo. Indo ali justamente para os dados aqui da operação, a gente vê uma quantidade forte do crescimento no total de clientes, com redução no ritmo, mas ainda muito positivo, atingindo 17,1 milhões de clientes na operação, o total. Quando a gente fala dos clientes de banking, ou seja, que tem conta corrente ou que tem cartão de crédito com eles, a gente tem uma evolução mais positiva, forte crescimento ali chegando no total de clientes de banking em 17,7 milhões, com redução consistente no custo de aquisição dos mesmos, o que é bem, bem positivo, cada vez mais a operação passa a evoluir sozinha, sem a necessidade efetiva ali de um gasto, de um dispêndio de capital muito grande, para continuar esse crescimento agressivo. Um pouco mais de dados de banking na tela, dos banking clients, para dar um pouco mais de cor, a gente vê o crescimento do volume transacionado que chama a atenção ali. Crescimento que se vê refletido também na maior presença desses clientes de banking na carteira de crédito, hoje atingindo 37% da carteira de crédito. Um pouco mais de informação sobre a operação com a mosaico na tela. Por enquanto, rodando como parceria justamente no aguardo da aprovação do Banco Central que a gente comentou mais cedo. Deve correr tudo normal, o Cádio já aprovou e por aí vai, mas de qualquer forma, até que isso aconteça, a operação continua sendo uma atuação ali como parceira. A margem financeira líquida continua elevada, consistência comentada no começo é justamente o que a gente vê aqui, algumas das estratégias utilizadas pelo banco na tela para justamente conseguir manter esse nível consistente de margem líquida, mesmo com subida de SELIC e por aí vai. A inadimplência na sequência com delta elevação, com um pouquinho de elevação, não preocupa, mas é algo que eu vou observar mais próximo, mais de perto, trimestre a trimestre, porque não pode simplesmente começar a perder controle. A gente já teve experiência com isso, já fez esse tipo de controle na operação. Na operação da Guararapes, a Midway com empréstimos pessoais começou a haver um crescimento mais agressivo ali de inadimplência, a gente estava justamente controlando, procurando entender para onde é que ia aquilo. De qualquer forma, lá correu tudo bem, aqui eu não vejo porque não seria o mesmo caso. O do Diligence mostra um resultado sólido, a rentabilidade consistente e com lucro bem saudável. A margem financeira líquida, um delta pressionada pelos contratos de sessão, nada que preocupe, mas é algo que a gente tem que justamente entender como é que a evolução é para o futuro. Tirando os contratos de sessão, a gente vê que tem um crescimento considerável na margem líquida. As despesas controladas, mesmo com direcionamento e expansão das operações, o que mostra justamente a capacidade deles de rodarem isso daqui de uma forma bem racional e eficiente. Para o PDD ali, que é Provisões para Devidores Duvidosos, com acompanhamento mais de perto pelo aumento que teve nesse trimestre, em conjunto com a inadimplência, é algo que a gente deve acompanhar nos próximos trimestres, justamente só para garantir que não saia de controle. Os mesmos indicadores, porém anuais, para quem quiser pausar e dar uma olhada, acho que sempre dado que tem ali a informação, não tem por que não comparar ano a ano, vale lembrar que 2020 era um ano mais afetado ali pelo Covid. A abertura da carteira de crédito na tela, a gente comenta todo trimestre, sem grandes novidades, o que a gente vê é de mais chamativo ali, justamente o contínuo crescimento da participação de cartão de crédito. Não vejo necessidade na continuidade aqui, mas para quem quiser ir mais a fundo, a gente vai justamente abrir as áreas, todo trimestre também faço isso, porque não tem por que não, tem um materialzinho bonitinho ali, para quem quiser ir mais a fundo, consignado e FGTS para o pause na tela, quem quiser pausar e dar uma olhada, está na tela. Financiamento de veículos também para o pause na tela, a gente vê novamente continuidade no crescimento, nada de muita novidade. O cartões, a área de cartões, aí sim a gente vê alguma novidade, incipiente e com forte crescimento, 11% da carteira de crédito hoje em dia, era 9% no terceiro trimestre de 2021, e a gente começa a ver cada vez mais ganhando relevância na operação. Com redução na emissão, a gente pode ver uma redução na emissão de cartões, justamente por prevenção, para garantir que eles não emitam cartão demais, isso daí eventualmente acaba afetando ali na adimplência, ou provisão para devidor duvidoso, o que deve justamente auxiliar na redução desses dois níveis. Com o auxílio da Mosaico, pode se tornar aqui um motor de crescimento bem forte, justamente potencializando o crescimento da operação, que já está forte como um todo. Seguros, por último, pura e simplesmente, porque eu coloquei as outras, não é uma área que tem ali muita informação para dar, bem tranquilo. Finalizando, com a abertura das fontes de captação de recursos, de onde eles tiram o funding para poder emprestar, para poder ceder ali no cartão e por aí vai, nesse trimestre com uma captação junto ali ao BID Invest, só para título de curiosidade mesmo. Eu vejo a operação como arroz com feijão, evoluindo ali, mas bem o básico, tranquila, produtiva, mas nada demais. A compra da Mosaico é simbiótica para operações, aí eu comento justamente na análise do segundo trimestre de 2021. Eu gosto da capacidade de manter a operação consistente, isso é sempre relevante quando eu penso médio e longo prazo, lidar com momentos que não são os mais positivos, e mesmo assim conseguir operar de forma positiva. Eu estou aguardando justamente a conversão das ações, e aí sim, assim que tiver a conversão das ações, vai ter aqui a abertura da posição, assim que esse swap de ações for feito, assim que essa troca de ação for feita. Como sempre, daí vai ter aqui a abertura com preço pago, e por aí vai, que vai ser calculado justamente de acordo com a troca das ações da Mosaico pelas ações do Banco Pan. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, supera como mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, imagino eu que, acho que é a Log que divulga hoje, bom, de qualquer forma, até amanhã com a próxima análise. Grande abraço, galera, valeu!